Venham, venham, casais. Eu tenho quartos de motel. A casa da Rosi tem camas bastante confortáveis para fazer coisas que eu não posso mencionar. O que você pensa que está fazendo, Troll? Eu estou fazendo negócios, Rosi. Negócios? Você está fazendo a minha casa de motel, Troll. E daí, Rosi? Você sempre traz caras para dormir com você. Então a sua casa já é basicamente um motel. Com licença. É você que está oferecendo quartos de motel. Claro que sim, lindo e jovem casal. Esperem um pouco. Caso vocês não saibam, esse idiota está oferecendo os quartos da minha casa como motel. Cala essa boca, Rosi. Os quartos da sua casa. Isso mesmo. E a minha casa não é um motel. Não tem problema. Vocês podem fazer aquilo em um quarto e a gente no outro. Nós só vamos precisar de um quarto mesmo. Como é que é? O que você está insinuando, hein? Credo. Essa ideia de alugar os quartos da Rosi como motel foi uma péssima ideia. Agora só de imaginar uma coisa dessas eu vou ter pesadelos durante a noite. Viu só o que você fez, Rosi? Além de estragar o meu negócio, eu ainda vou ficar traumatizado. Espero que você esteja contenta com isso. Ah, cala essa boca, Troll. Puta que pariu. E aí Troll. Hambce. Troll. Troll.